Vou fazer uma cirurgia aqui nesse olho, tirar o pterígio, é a doença aqui, ó, esse vermelhão, irrita, arde, coça, eu já tô tirando bem menos, cada vez menos, então arrumei dinheiro, emprestei cartão e tô aí já entrando já pra fazer a cirurgia, gente, vou passar pra vocês se dói ou não, como que é, vou tomar anestesia, alguns fazem sem anestesia, é que eu tenho gastura, agonia, aí me dá ânsia, me dá um monte de coisas assim, aí eu optei pra fazer a anestesia pra me aguentar fazer, tô entrando lá agora, pra tirar isso aqui, ó. Então, gente, por que que dá esse pterígio aí? No meu caso, foi gordura, sabe, eu trabalhei lá nos churros, fritura, aquele mormaço, assim, vem, e assim, deteriorou meu olho de uma hora pra outra, foi coisa de sete meses, assim, que eu trabalhava no carro, assim, no ar livre, agora eu não contei, não, olha o que aconteceu, ó, aí só tá piorando, como tá ardendo, incomoda, coça, essa pedrinha aqui, ó, já tá comendo o zoninho preto aqui, ó, a bolinha preta, e aí vamos tirar.